E sextou, sextou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrado com um novo amor Sextou, sextou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrado com um novo amor Toda semana vira, acorda cedo para trabalhar Na noite a fabulidade não me deixa descansar É só correria, problemas todo dia Oh, que agonia, oh, que agonia Na minha vida a mora está com a descida No lagarto, jogado, me perdoe, sou e não aguento mais mentiras Não suporto mais mentiras Oh, que agonia, oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Foi reunir os seus amigos E o meu fim de semana já chegou E a festa começou Sextou, sextou E hoje ninguém me acha, celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrado com um novo amor Sextou, sextou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrado com um novo amor Segura, Gustavo Toda segunda-feira acorda cedo para trabalhar Na noite a fabulidade não me deixa descansar É só correria, problemas todo dia Oh, que agonia Oh, que agonia, oh Tá uma vez eu só tô lagarto Tô jogado, me perdoe, sou e não aguento mais mentiras Oh, que agonia, oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Foi reunir os seus amigos E o meu fim de semana Eu quero ver o Inter na FG inteiro contando junto assim E sextou, sextou Sextou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrado com um novo amor Sextou, sextou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrado com um novo amor E se você quiser voltar A minha bebida, meu amor Vai, vai, vai Quero ver todo mundo agora cantando e dançando junto, hein Todo mundo junto, hein Simbora, aê Essa é assim, ó Eu te dei amor Foi só ter o meu E você voou Deixou minha vida sem chão Eu te dei amor Foi só ter o meu coração E você voou Vamos pra você ficar bonito Joga você lá em cima e faz um cheque assim, ó Pra lá E voou, voou Abandonou o nosso ninho, foi se aventurar Voou, voou Poço do dia, tá bonito demais aí, vem Que é prioridade Exclusividade Exclusividade Tá de sacanagem Se você quiser voltar É pra ser minha A minha bebida, meu amor Minha segunda missão Eu te dei amor Eu te dei amor Foi só ter o meu coração E você voou Minha dimensão Minha bebida Minha segunda missão Se você quiser voltar É pra ser minha Minha bebida, meu cheiro Cadê os solteiros aí? Tô namorando todo mundo Mas aquele um por cento Só um por cento Eu ando a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando todo o chocolate e o cigarro O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no chão Com meu bem, meu amor Vamos pegar uma praia da saudade Do seu beijo Trago todas iguais Eu quero ouvir os solteiros, hein? Tô namorando todo mundo Mas aquele um por cento é vagabundo Aquele um por cento é vagabundo Se a Fabiola é a sua ação Eu tô namorando é todo mundo 99% o anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo Só um por cento é vagabundo Só um por cento é vagabundo Só um por cento é vagabundo E elas gostam Meu parceiro, se não fosse elas A gente já teria mudado, rapaz A culpa é de vocês, mulher Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Quando for um chocolate sem cartão O meu problema sempre foi ter de coração Lindo no outro dia no estilo novo Meu bem, meu amor Vamos pegar uma praia da saudade Do seu beijo Trago todas iguais Esse é o meu defeito Esse é o meu defeito Tô namorando 99% o anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo Aquele um por cento é vagabundo Aquele um por cento é vagabundo A gente vai fazer baixinho agora aqui pra vocês Tô namorando E aquele um por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% do anjo perfeito Mas aquele um por cento é vagabundo Aquele um por cento é vagabundo Safado e elas gostam Só um por cento E elas gostam Bom demais, bom demais Cês tão demais, moçada